Olá família, eu sou o Marcos da Carlinhos Imobiliária e nós estamos aqui em Mateus Leme, no bairro Imperatriz vou mostrar pra vocês uma linda casa aqui dois quartos com suíte, área gourmet, área de serviço excelente oportunidade casa usada, então ela vem completinha os banheiros já possuem armários planejados box, você vai ver que espetáculo de casa, tá? o preço aí abaixo, imperdível aceita financiamento bancário, toda a descrição aí abaixo portão eletrônico, garagem coberta e muito mais rua pavimentada, o segundo quarteirão você tem o posto de saúde, escola, tá bom? show! comércios, tudo próximo aqui e ônibus também chama a vinheta olha só, entrei na parte interna do imóvel aqui nós temos a garagem coberta pra uma vaga tem uma vaga descoberta, tá bom? água e luz individual, a casa todo revestimento da pintura aí, textura rolada portão eletrônico, piso antiderrapante em cerâmica nós vamos passar aqui pra vocês a medida desta garagem, vem comigo entrando aqui, nós temos aqui um degrauzinho nós temos aqui a sacadinha, né? Ficou muito bonito o revestimento aqui grafiado no tom verde todas as janelas e portas aí, ó em vidro temperado, exceto a porta do banheiro dos banheiros e da sala que são madeira e dos quartos, tá? janela dos outros demais comos tudo em vidro temperado aí, ó num tom escuro, pode ser que esteja plotado aí, né? jóia? Vem cá comigo vou mostrar agora pra vocês aqui a sala como é o imóvel usado, a casa precisa daquela pinturinha branquinha pra casa ficar novinha novamente o piso tá intacto, uma cerâmica muito bonita brilhante, tá aqui pra vocês a medida a casa, a água, a luz já tá ligada tem até lâmpada, tá tudo aceso, tudo bonitinho vamos conhecer agora o corredor aqui, ó tem uma lâmpada também, sensor ali só que eu acho que tá queimado, tá? acendeu não está queimado deixa eu abrir aqui pra tirar um pouco do eco esse aqui é o primeiro quarto tem as medidas pra vocês, olha aí tá? acho que o vidro, ele foi plotado mesmo antes do filme isso tem o quarto que fica escurinho aqui, ó tá aqui as medidas, né? jóia, pé direito alto a casa é semi-nova não tem carro semi-nova? casa também, ela é semi-nova, tá? só dá um banho de tinta o Pedro falou aí, ó vai dar um banho de tinta só comprar a casa e dar um banho de tinta como eu disse, olha que bacana, o banheiro social fechamento aqui de vidro temperado fumê aqui não é plotado, aqui o vidro é fumê mesmo tem as partilheiras muito bacana a portinha de correio dos dois lados, ó que legal, ó aí a bancada grande no lavatório ali o porta-toalhas um lindo espelho aqui o vaso, caixa acoplada os acessórios a porta-papel higiênico, o chuveirinho e também o box aqui já instalado no tom fumê também com chuveiro ponto do chuveiro tudo bonitinho, tá? mais um porta-toalha aqui também e o teto é azul aí com as molduras branquinhas nosso céu maravilhoso e o cruzeirão que abulou existe um grande clube na cidade é bonito, né? vamos lá continuando aí aqui é o quarto de casal olha que quarto grande, olha você vê as paredes estão furadas aqui provavelmente tem algum painel que te teve aqui então é só mesmo a pintura que você vai fazer aqui quarto bem amplo, né? bem arejado tá aqui as medidas vou mostrar agora a suíte dois quartos com suíte esse é o diferencial dessa casa dois quartos o mesmo acabamento fechamento espelho tudo idêntico tá aqui pra vocês também a medida do banheiro agora vamos conhecer a área de serviço mas antes vamos passar pela cozinha mostra pra vocês a cozinha as medidas o que que ela tem cozinha aqui fica lateral tá? embora seja conjugada mas não é americana tem o vão da porta aqui teria que ter uma bancada pra se tornar uma cozinha americana é verdade mas tá bem ao ladinho da sala tá bom? olha aí a janela frontal aqui pra garagem tá bom? tem uns armários aqui os armários não estão 100% não esse não é planejado aqueles armários de compra pronta aqui já é planejado aqui você pode colocar aqui o micro-ondas aqui o forno tem a tomada pra ligar pôr a geladeira aqui dá pra pôr uma mesinha pequenininha de quatro lugares tá bom? até mesmo nesse espaço também você pode pôr a geladeira ou uma mesinha aqui é isso? falei as medidas? eu ia falar tá aqui pra vocês a medida vou mostrar agora acesso pra o fundo do imóvel a casa possui laje telhado colonial calha tá bom? aqui um ponto de torneira a mesma cerâmica da garagem não escorrega e chegando aqui pessoal olha que legal esse imóvel muito bacana a área de serviço toda coberta revestimento também até o teto aí até no telhado dos dois lados um tanque grande dois bojos faz um fechamento tem uma bancadinha de gramita aí o verde e o batuba olha que bonitinho olha que legal o piso aqui também é uma cerâmica marrom tom amadeirado não escorrega também combinando aí com a madeira aqui também já tem a calha do telhadinho aqui vamos falar a medida aqui desta área de serviço aqui você pode colocar sua máquina de lavar aqui só que tem que criar um ponto de saída de água tá é fácil é não é difícil não ou se colocar aqui do tanque aqui aí sim você já tem o ponto aqui na verdade aqui ah não rapaz aqui é a saída da água da máquina aqui é o lugar da máquina ali dá pra colocá-la mas de repente você tem que prolongar e jogar água aqui tá bom ah então tá agora o quintal vamos considerar toda a área protegida coberta né as divisas dos muros e fundos do imóvel tá aqui pra vocês a medida todo este fundo aqui do imóvel tá jóia aqui no fundo aqui tem um paisagismo aí decoração de plantas nos vasos né essa aqui é aquela suculenta você que gosta de sol pouca água aqui dá pra fazer um canteiro aqui ó oi espinha rapaz que era um arrozeiro bati o dedo aqui até isso tem uma frepinha aqui aqui dá pra fazer você aterrar novamente fazer um canteirinho aqui e fazer umas hortaliças também né sim ou então vou retomar aqui o jardim como não tem ninguém morando no imóvel tadinho tá aí sol e chuva aí precisando de um dono pra cuidar piso muito bacana e o imóvel olha só possui aqui um fogãozinho além de tijolinho três trempos que é o forno a churrasqueira a grelha até a grelha ficou aqui no imóvel pra vocês a saída aqui da cinza né ele dá pra você armazenar ali carvão ou poucas lenhas também é isso aqui nós temos uma partilheira aqui ó duas bancadas aqui no granito mais essa aqui iluminação tomada tudo bonitinho tá joia um ponto de rede ó colocar a redinha aqui ó esses ganchos aqui tá vendo bacana e aqui dá pra ligar aqui ó então dá pra colocar aqui ó uma rede duas redes e outra cruzando aqui três pontos de rede tá joia agenda já oportunidade esta casa hein oportunidade cortou mesmo aqui o dedo aqui ó isso aí aguardo vocês aí pra nós fazemos em breve aquela visita aquela simulação de financiamento e estarmos em breve entregando a chave deste imóvel pra você não perca essa oportunidade apenas vou falar o preço 220 mil reais dessa casa é tirar o chapéu né igual o programa do Raul Gil tirar o chapéu pro dono dessa casa que tá com preço bom vale muito a pena tá casinha espetacular em meio lote individual casinha show de bola tá aí pra vocês uma oportunidade conto com você da mesma forma conte comigo pra te ajudar forte abraço Deus abençoe até o próximo vídeo pessoal